Olá, tudo bem? Temos uma questão de raciocínio lógico argumentativo. Se é verdade que todo carioca é gasta de praia, avalie e tirar os conclusões aqui de falsas ou verdadeiras. Como Aline não gosta de praia, então não é carioca. Como Márcio não é carioca, então não gosta de praia. Como Lucas gosta de praia, então é carioca. E as conclusões são relativamente pelos 5 opções. Para essa questão, a gente pode utilizar o chamado Diagrama de Veio, que relaciona o nome e interpretação de conjuntos. Isso é uma forma gráfica, que seria essa aqui, por exemplo. Se eu tiver aqui o conjunto dos cariocas, e aqui os conjuntos que gostam de praia, nessa forma a gente vai apresentar o Diagrama do Veio, nenhum carioca está no conjunto do gosto de praia. Se eu tiver aqui o seguinte, não fosse nenhum elemento comum, eu tenho o nome de carioca, que está aqui e vi conversa. Então a segunda opção que seria essa. Se eu considerar que aqui é o carioca e aqui é a dança de praia, nós temos aqui o seguinte, o conjunto de carioca é todo esse aqui, certo? O conjunto de praia é todo esse aqui. E há esse conjunto aqui, que é a parte amarela, que são os dois, tanto gostam de praia quanto são carioca. Não é a terceira opção que seria essa daqui. O conjunto dos cariocas está completamente dentro do conjunto dos cariocas de praia. Portanto, o conjunto de praia, o gosto de praia, contém o conjunto dos cariocas. E nós temos aí o seguinte, como eu falo com a voz, esta outra parte aqui. Então a gente vai ver que é o retângulo como todo o universo, o universo 1, né? Essa parte aqui que está externa ao gosto de praia, o gosto de praia está aqui, o que está aqui externo, seria o meu gosto de praia. Então, por isso, vamos analisar as opções. Como a Lino não gosta de praia, então não é carioca. Então, vamos analisar onde a Lino poderia estar. Se ela não gosta de praia, a Lino poderia estar aqui, perfeito? Então é o seguinte, como a Lino não gosta de praia, então não é carioca, certo? Mas não acontece que a Lino não gosta de praia, então não é carioca. Essa opção, ela estaria como? Se o carioca está aqui dentro, ele nunca pode ir aqui pra fora. Então, essa opção ela seria verdadeira, como a Lino não gosta de praia, então não é carioca. Como a Lino não é carioca, então não gosta de praia. Veja bem. Carioca é aqui. Se ele não for carioca, ele pode estar aqui fora, ainda bem que eu gosto de praia, ou pode estar aqui. Ou pode ser o catarinhão, para a Lino tola, ou pode ser o catarinhão, para a Lino que eleodeu, ou pode ser a luna, ou pode ser o peor, ou pode ser o peor, ou pode ser o peor. Então essa opção, como o máximo é carioca que eu não gosto de praia, ela seria fácil. Como ele gosta de praia, então a Lino é carioca, de novo, então gosto de praia, eu posso ser careto e não ser carioca que tem essa parte de praia que eu seja. Então essa opção não é verdadeira, ela seria realmente falsa. E para reforçar a questão, nós queremos um poder de bola. Graças pela atenção! Vocês que quisem marcar se vocês gostaram, não dá vídeo-aula. Caso vocês gostassem, por favor se inscreva no nosso canal.